Hey, sejam bem-vindos a mais um unboxing de Persona 5 E dessa vez vocês não fazem nada do que tem aqui dentro Na verdade vocês fazem, vocês viram no título e na thumbnail Mas eu não faço, na verdade eu faço, eu comprei Mas eu tô... Ai meu Deus, eu tenho que abrir isso logo Eu não quero esperar, eu sei, eu não sei começar vídeos Eu sei disso, mas eu tenho que abrir isso Droga, vai, vamos Meu Deus do céu, desculpa, eu não consigo fazer nada direito Mas o que tem aqui dentro, tá bom, vamos com calma O que tem aqui dentro é um... Eu não consigo Colocar em palavras Com ansioso eu tô para abrir isso daqui Quanto tempo eu esperei por ele Eu vou abrir isso daqui logo de uma vez, vocês já sabem o que que é Eu já sei o que que é Vocês querem ver o que tem aqui dentro Eu nem sequer tenho trabalho de esconder o meu endereço Um coisa do tipo Ok Meu Deus, tá aberto já, eu já tô tocando nele Meu Deus do céu, ok, calma Eu não sei se eu tô pronto pra isso Vocês tão tão ansiosos quanto eu tenho pra... Calma, eu vou enquadrar esse daqui direito Eu nem usei o meu... O meu estilete de novo Tá legal Tá aqui, eu não sei se o que tem aqui dentro é o meu endereço Mas eu vou tá escondendo E agora Vou abrir pra esse lado Então se preparem Porque em minhas mãos está O artbook oficial de Persona... Vem, vem ao contrário Calma, calma Deixa eu fazer de novo Em minhas mãos está O artbook oficial de Persona 5 Meu Deus, ele é lindo, cara E ele é enorme Eu não acredito nisso Olha só pro tamanho disso E ele ficou em pé Que legal Será que tem mais alguma coisa nessa caixa? Ah, não É só coisas na Amazon Enfim O que temos aqui É algo que é essencial Pra mim Pra... Eu não sei como explicar, mas Talvez alguns saibam que Eu tenho um pezinho na arte E... Esse artbook De todos os outros Mas o artbook de Persona É muito importante Eu ter Porque Eu vou poder Acompanhar o processo de... O processo artístico do Soejima É... Ver Todos os esboços e Todos os pensamentos dele E pra mim Isso é... Isso não tem preço Tudo bem Foi 30 dólares Mas... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu vou abrir isso daqui logo de uma vez E... Não se preocupem Vocês que estão assistindo a série pelo meu canal de Persona 5 Olha, se você está aqui e não sabe Eu tenho uma série de Persona 5 totalmente legendada e dublada E já estamos na... Um pouquinho além da metade do jogo Se vocês quiserem acompanhar o posto todos os dias Às 18 horas Então... Não se preocupem Eu não vou estar mostrando spoilers no artbook Eu vou cortar no vídeo Todas as partes que tiverem spoilers da minha parte atual da série E no fim da série Eu irei fazer outro review desse artbook Mostrando tudo Que tiver spoiler ou não Porque vocês já vão ter visto Então... Aqui está É a capa mole Porque ela era 10 dólares mais barato E... Era a única que estava disponível no dia que eu comprei Ah... Por trás Nós temos aqui Uma pequena prévia Né? Legal E esse daqui não está em japonês Diferente dos outros produtos que eu costumo comprar de Persona Virem em japonês Esse daqui está totalmente em inglês O que é ótimo E eu vou abri-lo aqui agora Será que eu consigo um bom ângulo aqui abrindo ele? Não, não consigo, né? Então... Hum... Eu vou mudar de ângulo Muito bem Sem mais delongas Agora que eu mudei o ângulo da câmera Só levou meia hora Para conseguir um bom ângulo Aqui está A primeira página do artbook Ah, que incrível Eu estou muito ansioso Eu não abri isso daqui antes Uou Eu adoro Essa cena Essa arte em geral Que tem no Google E várias coisas Mas... Aqui tem o... Eu não sei o nome disso em português Eu não sei se é glosário Também em português Enfim Vocês sabem do que eu estou falando É... A listinha com guia para todas as páginas Enfim Eu já estou adorando isso daqui Meu Deus do céu Eu tenho que pegar alguma coisa Um segundo Ah, ah, ah Ah, ah Aqui Aqui Algum lugar aqui Achei Ah, pera Ah Droga Aqui Estão vendo o que eu quis dizer Que eu tenho um pé na arte também E esse livro era importante para mim? Exatamente Será que é o meu sketchbook? Enfim Era isso Só isso Ahm Tudo bem Vamos voltar ao review Ahm Bela arte do jogo Eu posso abrir assim na verdade Né? Pronto Assim está um ângulo melhor Tem que ficar de olho também na iluminação Próximas páginas Eu não vou passar todas as páginas Uma por uma São 432 páginas Eu acho Não se preocupe Eu não vou passar uma por uma Isso daqui ficaria uma eternidade Mas olha o sketch Cara, por que tem o sketch aqui? Qual o sentido dele aqui? É um artbook Eu não tenho que ficar julgando nada São esboços aleatórios do Sojima E alguns são a arte oficial Que é muito legal de se ver Meu Deus do céu O mono aqui está um pouquinho esquisito Eu não sei se vocês reparam isso também Mas enfim Essa arte é sensacional também Eu adoro Tudo do Sojima Cara, sinceramente Esse cara é fantástico Deixa eu botar mais no centro Olha só pra isso Cara Essa daqui era a minha capa do Twitter Até alguns segundos atrás Quer dizer Alguns dias atrás Ah, meu Deus Os cartões postais do Sojima Nos eventos oficiais Esse daqui, se eu não me engano É do aniversário de 20 anos Eu não tenho certeza Eu não me lembro agora Mas enfim Eu quero começar a ver os esboços logo Cadê? Eu não quero mais a apresentação Uh, a página do Joker Ok Será que é agora que eu vou ver os esboços do Joker? Os esboços do Arsene Ok Eu quero Os esboços do Joker Chego de Arsene É esse daqui Calma Será que é agora que vai começar? É agora que vai começar Eu não acredito É agora a parte que realmente importa Os desenhos de fato do Sojima Cara Isso é lindo Olha só pra isso Olha só pra isso Olha só pra isso Olha pra isso daqui Ah, meu Deus do céu Calma Vamos lá Meu Deus Esse Joker com o cabelo bugado Não sei se dá pra ver Mas não tem reflexo nenhum Não tem Efeito de sombra ou luz São só Cores É Esqueci a palavra Arsene Os esboços do Arsene Meu Deus do céu Essa é a parte que realmente importa pra mim Essa daqui Era o concept art pro Joker Ahm Eu vou ler isso daqui tudo depois Mas Enfim Eu Eu Posso ler isso daqui agora Ahm Aqui na figura É o estilo É o estilo Primeiro Primeiro protótipo do Design do Joker E Bá 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 Basicamente isso Tá, tem outras informações Mas É tudo muito detalhado Que eu quero Ver tudo com calma depois Isso daqui é o que? Ahm Ah ok Isso daqui foi um design Que ele conseguiu Que ele veio na cabeça Soejima veio na cabeça Com esse design Enquanto ele tava conversando Com o Katsuro Hashino E outros membros De equipes Pra descobrir o Pra pensar no Visual Dos Phantom Thieves Tudo bem Interessante E aqui está o Joker Com o Cachecol Aparentemente Não vai entender Ah meu Deus Cara isso é muito lindo Isso é muito interessante Ver o Traço Do Soejima Tá Eu acho que eu tô indo Muito Oh meu Deus E a página do Ryud Já Já pulou tanto assim Ok Rápido Vamos pelo esboço do Ryud Ah meu Deus Aqui tem Eu não acredito nisso Tem Ele de ouro Eu não deveria Estar mostrando isso né Tá Será que não é spoiler Pessoal Não 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 pensei que são spoiler Eu não vou estar mostrando Mais spoilers Vou cortar A partir de agora Mas agora sim Os rascunhos Do Ryud Ele parecia um macaco Pela cara dele Enfim Ele Realmente Parecia um macaco Aqui nessa página Mas tudo bem A cara como Olha só Esse traço É tão vivo Eu não sei porque Que eu tô Me expandindo Tanto nisso Porque Eu acho que Provavelmente Vocês não querem saber Muito da parte artística Eles só querem ver O review do artbook Eu só tô aqui Porque vocês gostam de personagem Enfim Mona tá aqui Vamos pular agora Eu pulei pra página Da Best Girl Não é possível Tá tudo conectado Aqui Olha só O traço Delicado Do Sojima E ao mesmo tempo Rabiscado Não é possível Os esboços dos profissionais São tão Bem feitos Caraca mano Opa Meu Deus do céu Tô fascinado Por isso What Quando ele Desviou Fultava pela primeira vez Ele fez ela Com roupas largas Blá 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 Fultava tava usando Uma bermuda curta Um short né E essas botas Esquisitas Rosas Ok Ela era Fã de My Chemical Romance Nesse esboço Tudo bem Essa daqui vocês ainda não viram Essa daqui vocês ainda não viram Eu não posso mostrar pra vocês Mas Ai eu culpo o nome Meu Deus do céu Vamos ver os esboços Não Não tem como ele Fazer um concept art Ser diferente do Igor Nem pra perder tempo aqui É o Igor Ele tá em todos os jogos Será que é o Sakra Nossa Sakra Tá muito feio Esse esboço Enfim Aqui está ele Olha só pra ele Cara O melhor pai De todos Shihai Essa cretida Será que tem os esboços Da pedra de sal dela Não tem né Não vai ter Tudo bem Bom acho que é importante Mostrar essa página Ou melhor Essa parte do livro Que foi do nosso primeiro vilão A Moshida Vamos esquecer o nome dele Olha só pra esses esboços Dele como boss Que engraçado Cara What the fuck Esse daqui era o concept art dele Ele era um Fracassado bêbado Mendigo Eu não sei Ele parece Wow Aqui está Uma parte muito interessante Desse artbook Que é a cidade em si Todo o design Da cidade De Tóquio Tá tudo aqui Incluído tem algumas fotos? Não Não tem Eu achava que eram Algumas fotos de inspiração Mas não Destiny lands Ai meu Deus do céu Calma Esse daqui Ainda não fomos Não posso mostrar Vamos passar Não posso mostrar tudo isso Ok Essa parte é muito importante De eu mostrar pra vocês É É o design Do uniforme dos estudantes Cara Ele fez Personagens aleatórios Só pra colocar no uniforme E Ficou incrível Essa página Esse daqui é o uniforme de Shujin De Shujin também Esse daqui Se eu não me engano É Kosei Hai É a escola do Yusuke E aqui está Mais algumas coisas Olha só Cara O design dos Phantom Thieves Com máscara Olha a máscara do Ryundi Cara Olha a máscara do Ryundi Ele tá com uma máscara De palhaço Ai meu Deus do céu Eu adoro o Shujin O Shujin não É Shujin Eu achei que eu tava falando Katsuhashi Enfim São nomes japoneses Sempre me confundem E esse daqui Esse daqui Pouco sabe Que é o design Original do Morgana Ficou Muito bizarro Eu acho que deve ter Mais alguma coisa Aqui na frente Deve ter Alguma página aqui Concept Arts do Morgana Eu não vou mostrar Sinto bom Eu não sei se eu deveria Estar mostrando pra vocês Esse daqui é um pouco Da escola Do terraço E aqui do LeBlanc Não Não é do LeBlanc Esse daqui foi do Buffet deles Se eu não me engano É Foi do Buffet deles Tá escrito aqui Tudo bem E aqui está WTF Eu não acredito Esse daqui é o É o passo a passo Da arte oficial Olha só pra isso Nossa Acabou de me surpreender Na última página Sojiro Sojiro Sojima Olha só pra isso Cara Ele fez o esboço Tá Colocou a parada De luz E tá Fez as Cores cromáticas Essa parte Ficou estranha Ficou muito bizarra Mas era o processo Né Foca Era o processo O jogo estava sem boca Enfim Era pintura Meio que pintura óleo Eu não Entendo muito De pintura digital Enfim Sensacional Cara Incrível E essa foi a última página Que agora tem Os créditos E Os créditos E Pum Uh Espera Essa daqui é a contra capa Vocês já viram E aqui Como essa daqui é a capa mole Então não é a capa dura É no mesmo estilo de mangás Você Tá cobrindo o livro Com alguma coisa Mas ele tem a capa oficial Que é A imagem dos Fatal Thieves Olha só pra isso Eu não vou abrir muito Eu não quero estragar meu livro Mas Olha só Que coisa linda Eu estou Encantado Bom é isso Acho que vocês já tiveram demais por hoje Eu prometo fazer um vídeo mostrando tudo pra vocês em breve Provavelmente quando terminar a série de Persona 5 na verdade Assim eu não me preocupo muito com spoilers Mas enfim Se vocês quiserem acompanhar outros unboxings Eu tenho um unboxing Desse mangá em volume 11 O último volume de Persona 3 E do CD de Persona Kill Com alguma das trilhas sonoras Vocês podem clicar bem aqui Para ver esse unboxing Ou se vocês quiserem acompanhar a minha série Totalmente traduzida Em português Traduzida Legendada E dublada Vocês podem clicar aqui também Que vocês serão levados para o primeiro episódio dela E bom Eu acho que é isso Esse vídeo É especial pra mim Esse artbook é especial pra mim Como eu disse Eu tenho um pé Na arte E É o que eu quero seguir Como carreira Então Definitivamente Esse livro vai me ajudar Muito nisso Eu vou poder acompanhar O processo criativo Do Saijima Que é um dos meus Ídolos E bom É isso Espero que Com o tempo Esse livro Posso me ajudar A um dia eu ter O meu próprio livro No próprio artbook O meu próprio O meu próprio O meu próprio É isso Eu vou te abençoo Legenda Adriana Zanotto